DJ INP, é o bravo da putaia Esse é o ponte da novinha, a famosa net vai Tu relaxa a buceta, jogando pro meio e jogando pra trás Essa é nova, essa é braba, é doendo e se emagre Tu relaxa a buceta, jogando pro meio e pra trás do cozinho Tu quer saber quem é ela? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa mina? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no baile, ela cai de pera benta O piranha safadinha, que no baile se revela Perereca, rolafica, rolafica, perereca Pra todas as taradas, vai a pumba de funk pra descer a tcheca Subi a tcheca, desce a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Tipo 10 sobe, tipo New York, tá ligado? É, tá ligado? Vai Então desce a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Subi a tcheca, subi a tcheca Suba a tarada, vai a pumba de funk pra descer a tcheca Subi a tchega, desce a tchega 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 Subi a tchega, tipo 10 sobe, tipo 1 e 2, tá ligado? É, tá ligado vai? Então desce a tchega, subi a tchega Subi a tchega, desce a tchega, desce a tchega Canal FUNK Tô eu porra, é o trem Embiga Subi a tchega Subi a tchega